Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos a essa aula de língua portuguesa, a qual nós iremos tratar sobre pronomes pessoais e pronomes de tratamento. O que vem ser pronomes pessoais? São palavras que, em uma situação de comunicação, representam as pessoas do discurso. Quem são elas? Primeira, segunda, terceira, do singular e do plural. Portanto, sempre substituirão um substantivo. Importante! Observe que uma pessoa do discurso, em gramática, não é necessariamente ser um ser humano. Pode ser um animal, um objeto, um conceito, uma opinião, um acontecimento e etc. Aqui nós temos a tabelinha dos pronomes pessoais. O pronome pessoal, ele se divide em pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo. Aqui, ao lado, primeiramente, nós temos as pessoas do discurso, né? Quem são elas? Primeira pessoa do singular corresponde a quem? A eu. E para eu, no pronome oblíquo, me, me, comigo. Já a segunda pessoa do singular se refere a tu. Terceira pessoa do singular se refere a ele ou ela. Primeira pessoa do plural se refere a nós. Segunda pessoa do plural se refere a vós. E terceira pessoa do plural se refere a eles ou elas. Aí, turma, vai funcionar assim, ó, o pronome oblíquo. Para eu, me, me, comigo. Para tu, te, ti, contigo. Para ele ou ela, se, si, ou, a, lhe, consigo. Então, aqui nós trabalhamos as pessoas do pronome oblíquo, né? O caso aqui dos pronomes oblíquos, referente às pessoas do discurso do singular. Agora, nós vamos trabalhar aquelas que se referem ao plural. Então, para nós, nós conosco, para vós, vós convosco, para eles ou elas, se, si, os, as, lhes, consigo. Turma, veja bem. De repente, vocês vão encontrar, em um momento ou outro, para que vocês pluralizem uma frase. E aí, apareceu lá, eu. Qual é o plural de eu? Nós. Qual é o plural de tu? Vós. Qual é o plural de ele ou ela? Eles ou elas. E assim, acontece a mesma coisa com os pronomes oblíquos. Qual é o plural de me, me, comigo? A flechinha. Nós conosco. Plural de ter ti contigo? Vós convosco. Plural de ser, si, ou, a, lhe, consigo. Ser, si, os, as, lhes, consigo. E é isso aí, turma. Vamos, agora, aprender como aplicar alguns pronomes, no caso, oblíquos, na nossa frase, né? Ali naquela expressão. Vejam bem. Unidos a verbos terminados em R, S ou Z, os pronomes oblíquos átonos, ou A, os ou As, fazem com que a forma verbal perca a consoante final e recebam L antes. Quem é essa consoante final? Ou vai ser o R, ou vai ser o S, ou vai ser o Z. Veja bem os exemplos. Comprar, né? Tá aqui, ó. Comprar, A. Comprar mais A. Errado. Como que fica corretamente? Comprá-la. Veja bem que a nossa palavra terminou com a consoante R. Toda vez que terminar com a consoante R, o que que você vai fazer? Vai eliminá-la e acrescentar o L antes daquela vogal que está ali representando naquela expressão ou naquela frase. Então, comprar, A, ficou comprá-la. Quis o, quilo, fez a, fe, lá. Ok? Já no caso, né, daqueles verbos terminados em M ou ão, os pronomes O, A, os ou As recebem N antes. Veja bem como que vai ficar essa situação. Compraram-os. Errado. Como que o correto é? Compraram-nos. Ponha. O correto é? Põe-na. Aqui, turma, eu preparei para vocês a regrinha geral. Essa regrinha aqui é interessante que vocês tenham aí anotadinho no cantinho da apostila, no cantinho do caderno, porque essa regrinha vocês vão usar por toda a vida acadêmica de vocês, tá? Vai escrever? É interessante vocês terem noção para que, ao escrever ali um texto, você consiga fazer algumas substituições. Ao invés de ficar repetindo por várias vezes o nome daquele personagem, ou daquele objeto, né, daquele conceito, daquela opinião, você consiga, né, ter esse domínio e usar esses pronomes. Enriquece muito o seu texto. Então, a regra geral acontece assim, ó, toda vez que o seu verbo terminar em R, S, O, Z, você vai usar, né, vai substituir ali aquele item, aquele objeto, aquela pessoa por L, 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 L. Toda vez que o seu verbo terminar em M, AN, O, ONI, você vai usar NO, NA, NOS ou NAS. Não tem nenhuma dessas terminações, você vai usar O, A, OS ou AS. Muito bem, turma. Quero também mostrar a vocês, né, quando é que aquele pronome vai ser aquela palavrinha, O, OS ou O, no singular, ele vai ser um pronome oblíquo ou ele vai ser um pronome, um artigo definido, né? Porque ele tanto pode ser um pronome, quanto ele pode ser um artigo definido. Veja o exemplo. Por exemplo, não comprei os livros porque não os encontrei. No primeiro caso, nós temos um artigo definido. Por que, professora, que é um artigo definido? Vamos lá, meus queridos alunos. Vamos tirar todas essas dúvidas agora. Porque ele antecede o substantivo livros. Então, ele está acompanhando. Toda vez que ele anteceder, que ele acompanhar, você tem um artigo definido. Lembra que os artigos, eles acompanham o substantivo? Ok, lembrou, né? Agora, o pronome oblíquo, a professora falou inicialmente que ele substitui. Então, por que que ele, né, no segundo caso, veja bem, vamos fazer a leitura novamente da frase. Não comprei os livros porque não os encontrei. Neste caso aqui, o OS está se referindo a quem? A livros. Então, por ele se referir a livros, ele está substituindo. Então, por que que agora ele é um pronome oblíquo? Porque substitui o substantivo livros. Coloquei também aqui um macetezinho ao final. Também, né, cantinho de apostila, cantinho de livro, para nunca mais esquecer. Ele vai ser um artigo definido quando ele acompanhar o substantivo. Ele vai ser um pronome oblíquo quando ele substituir aquele determinado substantivo. Como a professora falou inicialmente que nós iríamos também ver sobre pronomes de tratamento, temos aqui a tabelinha de, daqueles pronomes principais, né? A qual nós mais vivemos, né? Falamos no nosso dia a dia. Quando é que eu uso você? Quando nós iremos conversar ou tratar com uma pessoa íntima, familiar, né? Ali do nosso convívio. Ou então, entre as crianças, né? Vossa Alteza, para príncipes, princesas e duques. Vossa Eminência, para cardeais. Vossa Excelência, altas autoridades do governo e oficiais das forças armadas. Autoridades ali faltou o E, gente. Vossa Magnificência, reitores de universidades. Vossa Majestade, reis e imperadores. Vossa Meretíssima, juízes de direito. Vossa Reverendíssima, eu acho que eu troquei ali. Primeiro é, Vossa Meretíssima, juízes de direito. Agora, Vossa Reverendíssima, sacerdotes. Vossa Senhoria, altas autoridades. E é frequentemente, né? Na correspondência comercial ali, né? Quando chega aquela correspondência, tá escrito Vossa Senhoria. Então, é um costume utilizar esse pronome de tratamento para esse fim. A Vossa Santidade é para o Papa. Senhor, senhora, tratamento respeitoso em geral. É aquela pessoa que tem uma idade maior que a sua. Ou então, que você não tem tanta afinidade ali. Não tem aquela amizade mais próxima, né? Então, cabe esse tratamento como forma de respeito àquela determinada pessoa. Pessoal, temos também as abreviaturas de cada pronome de tratamento. É interessante que saibamos reconhecer essas abreviaturas, pois é cobrada, né? E em alguns casos, elas vão aparecer. E aí, para você ter aquela noção, a quem se refere aquela determinada abreviatura. Então, tanto apresentei para você aqui no singular, quanto no plural. Turma, nós vimos ali, né? Na tabelinha, que foi utilizado o Vossa, né? Nos nossos pronomes de tratamento. Cabe também eu usar o Sua. Então, tanto Sua Excelência, quanto Vossa Excelência existe. Porém, há uma diferença, tá? Então, é importante nós termos esse conceito. Sabermos qual é o momento de usar Sua e qual é o momento de usar Vossa. Veja bem aqui os nossos exemplos. Acredito que Sua Excelência viajará novamente ao exterior. Turma, por que aqui, nesse caso, eu usei o Sua? Porque eu estou falando diretamente... Na verdade, não. Eu estou falando sobre, né? Aquele determinado... Aquela determinada pessoa. Então, quando eu falo sobre ela, acredito que Sua Excelência viajará novamente ao exterior. Então, estou falando com alguém sobre aquela pessoa que é a Sua Excelência. Então, não estou falando com ela. Agora, o Vossa, ó, Vossa Excelência viajará novamente ao exterior, está perguntando para a pessoa ali que é a Vossa Excelência, aquela autoridade. Então, nesse caso, quando fala diretamente com a pessoa, se utiliza o Vossa. Eu dei uma travadinha ali no início, então, só recapitulando. Quando eu falo sobre, eu uso o Sua. Quando eu falo diretamente, eu uso o Vossa. E é isso, meus amores. Vamos ficar por aqui. Um forte abraço da professora. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula de língua portuguesa.